No Tag de Volta e vamos falar sobre reforços para as pontas. Esse é o principal calcanhar de Aquiles do Grêmio hoje. Nós não temos hoje pontas para servir Soares e o Grêmio já colocou como meta pontas, não uma ponta, as pontas. O Grêmio vai precisar de dois reforços para jogar ao lado de Soares e isso é um pedido de Renato Portaluppi. E vamos falar agora para vocês sobre as possíveis opções de mercado e que o Grêmio poderia tentar ou até já tem alguns em contato. Vamos falar agora sobre isso para vocês. Quero lembrar também sobre a NTG Imports, tá, gurizada? NTG Imports, loja de camisas de time. Vai lá, ntgimports.com.br. Usa o cupom COMP3LEVE4 para tu comprar três camisas e levar uma quarta de brinde. Isso mesmo, fácil demais. Outra coisa também, gurizada. Usando o cupom NOTEG. Ah, quero comprar uma camisa só, NOTEG. Vai lá, usa o cupom NOTEG que tu tem 5% de desconto. Já tem, mano, as camisas mais bravas de todas. Ah, mas eu não encontrei a camisa do time tal. Cara, vai lá no Whats deles, tu vai encontrar, tu vai conseguir qualquer camisa aí desta temporada ou da temporada passada. Beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre os nomes de pontas para o Grêmio, tá? Vamos começar então com ele, né? Com ele, Soteudo, que a gente trouxe ontem a informação aí que surgiu, que estão ventilando. Confirmei hoje que Soteudo não tem nenhuma proposta do Grêmio, não tem conversas ainda. É um jogador que é do interesse, sim, não só do Grêmio, mas de vários clubes. Mas que ainda não tiveram conversas nenhuma. Não tem, o nome do Soteudo não teve ainda, no radar do Grêmio até teve, tá? Ele esteve no radar, já monitoraram, mas não teve conversa. É isso que eu quis dizer para vocês. Pelo menos foi o que me passaram, né? Essa informação que eu tenho, não teve conversa com o Soteudo. Vamos para o próximo, Michael. Michael é aquilo que o Renato falou e eu confirmei. De fato, o Michael está bem apalavrado com o Grêmio, com o Renato. Estão conversando direto. Mano, está muito avançado. O que barra são os valores, né? Porém, há uma esperança de que possa acontecer e de que, ao abrir a janela, Michael converse com o Grêmio, juntamente ao seu staff e ao rilar o time que ele está hoje lá na Arábia Saudita. Beleza? Vamos lá. Mais um nome. Moisés. Moisés renovou com Fortaleza. Grêmio monitorou sim, tentou conversar, mas como ele renovou, pode ser que ele não acabe vindo por este motivo. A não ser que, ao abrir a janela de julho, ou até um pouco antes, o Grêmio chegue com um valor muito alto, um projeto legal ali, bacana para o Moisés, e o Moisés acabe vindo para o Tricolor. Moisés, então, Michael Sotelo. Falei dos três. Vamos falar sobre o polêmico Douglas Costa. Douglas Costa, que foi no Papo Copeiro, já falou... Foi não, desculpa, perdão. O César Fabris foi no Papo Copeiro, que é o seu assessor, né? Nos disse que o Douglas Costa quer voltar ainda este ano. Cara, acredito que se ele não vier este ano, ele não vem mais. Ele quer ajudar o Grêmio. Inclusive, aceitaria um valor bem abaixo, cara. Um valor simbólico, para limpar sua barra com a torcida, jogar bem, sabe? Passar uma borracha no que aconteceu em 2021. Essa é a ideia e continua, tá? Continua com essa ideia. Ele tem contrato até o final do ano agora com o Los Angeles Galaxy, mas ele gostaria muito de retornar ao Grêmio. Não se sabe se nessa janela ou até no final da janela do ano, né? No início, na verdade, ali. Da janela de dezembro. Então, são essas as primeiras opções que estão sendo ventiladas. Logo que a gente tiver mais nomes, eu vou trazer aqui para vocês. Mas, então, inclusive, gurizada, comentem aqui embaixo opções para o Grêmio. Para a ponta esquerda, para a ponta direita. Comentem bastante. Quem sabe a gente faz um vídeo aqui sobre alguns jogadores que vocês comentarem para daqui a pouco, opa, a direção, saber do que a gente está falando. E pode ser que eles contratem, né? Vamos tentar. Beleza, gurizada? Vai na NG Imports, compra a tua camisa de time que tu não vai te arrepender. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E fui. E fui.